Agora uma matéria porque um poste está comprometido, com a estrutura comprometida da Antônio Vieira de Sá, fomos abordados por uma moradora que está preocupada com essa situação. Acompanhe. A nossa equipe foi abordada por dona Miriam Duarte, que é uma moradora aqui da Antônio Vieira de Sá, bem próximo ao Tarsísio Maia. E ela reclama de um problema que pode gerar, inclusive, um desastre. Esse poste, bem em frente à sua casa, está com a estrutura totalmente comprometida. É possível ver, inclusive, os danos que existem na estrutura do poste. Os ferros que seguram a estrutura já estão aparentes. E é um risco, principalmente, para ela que mora em frente e para a sua mãe, de 85 anos, que vive assustada, com medo desse poste cair para cima. Dona Miriam, realmente os moradores estão assustados com a situação desse poste? Com certeza. Inclusive eu, minha mãe, todos os moradores, né? E aí é importante que o poder público, a Secretaria de Infraestrutura, venha resolver essa situação. Já falei, já passou uma pessoa aqui fazendo entrevista, e até agora não solucionou nada de... não apareceu ninguém. Aí fica o apelo para a Secretaria de Infraestrutura, responsável pela estrutura de postes de dominação pública, vir aqui para tentar resolver esse problema e deixar um pouco mais tranquila as famílias que vivem aqui próximos a esse poste, que está com a estrutura comprometida na Avenida Antônio Vieira de Sá, esquina do Hospital Regional Tarsísio Maia.